Como é que é? O que que é? Quando a Gigi anda de carrinho com o papai A Gigi é o que? Radical Olha, ele é empina Vai, vai papai, quero ver Nossa senhora Drift, drift O papai corre, olha, é radical essa garota É o que acontece quando você deixa a criança com o pai É isso Aí ela fica falando que ela é radical Tá empinando o carrinho Se é a tia, é um pouco louca É um pouco louca É radical Gente, eu vou contar pra vocês algumas coisas da Gigi na viagem Teve duas situações Agora eu só lembro dessas duas do momento Muito engraçado Ela tá com umas tiradas Ela tá muito esperta Aí assim A gente tava... Eu tava falando... Ela começou a me chamar de mãe Mãe, mãe, só mãe E eu, não Gigi, não é mãe É mamãe Me chama de mamãe E ela, mãe Aí eu, não Gigi, me chama de mamãe Não é pra me chamar de mãe Você tem que me chamar de mamãe Eu falei, como que você me chama? Aí ela, Fabiana Outra coisa que ela fez espertinha Não foi nem engraçadinha Mas ela ganhou um camaleão Um bichinho que faz barulhinho Ele toca música E ele meio que muda de humor Aí ele muda a cor Enfim E aí ela falou Ele tá triste O camaleão tá triste O camaleão tá triste Eu falei, mas por que ele tá triste? Aí ela Porque ele quer a mamãe dele E a mamãe dele tá trabalhando Gente Do nada ela falou isso Tipo assim, da onde ela tirou isso? Da cabeça dela Entendeu? Eu falei, é a mamãe dele tá trabalhando E que horas ela vai voltar? Aí ela, daqui dois dias Agora mudando Vamos falar sobre educação A fase dos dois anos E a paciência que a gente precisa ter A Gigi tá numa fase De vez em quando Quando ela tá cansada Ou com fome Enfim Ela fica estressada Ela fica irritada E ela faz umas artes Mas normalmente eu já identifico O que é sono E tal E também ela tá falando muito E aí quando ela vai falando muito Ela também vai desafiando muito Nessas questões Mas a questão de hoje Quero contar pra vocês O que ela fez E como eu reagi E o que aconteceu no final das contas Então estamos aqui no aeroporto E ela tava brincando com os adesivinhos Que eu mostrei nos stories anteriores aí Super se divertindo e tal Aí foi passando o tempo Ela foi cansando um pouco dos adesivos Aí a Helena foi querer pegar um adesivo dela E ela, não, não quer dividir, né? E aí ela começou a jogar todos os adesivos no chão Pra ela não pegar E eu falei, Gigi, não é pra jogar no chão Aí ela jogando Aí eu falei, ó Não é pra jogar no chão Aí ela na minha frente pegou e fez assim, ó E jogou na minha frente, assim, ó Quando eu tinha acabado de falar pra ela não jogar Aí ficou me olhando Aí o sangue dá aquela fervida Aí eu penso, calma Ela é só uma criança Segura a emoção Aí eu falei, Gigi, não pode Vem aqui, vamos conversar E ela, não, não, tá aqui Eu falei, vamos conversar Filha, deixei os adesivos lá no chão Aí eu falei, você fez coisa errada Aí vamos, olha pra mim Aí ela, não, não sei o que Começou a querer se debater Eu falei, não, vamos conversar Aí eu levantei com ela e saí de perto de todo mundo Falei, olha pra mamãe Olha pra mim Aí ela olhou E eu falei, o que que você fez de errado? O que que você fez? Você sabe o que que você fez? Você sabe, você é muito inteligente O que que você fez? Aí ela, coisa errada E eu falei, é, você fez coisa errada O que que você fez de errado? Aí ela, caiu Aí eu falei, caiu? Aí ela, não, jogou Eu falei, é, você jogou no chão E pode jogar no chão? Aí ela, não pode Eu falei, não pode Quando você joga no chão A mamãe fica brava Porque eu já te falei que não pode Você quer que a mamãe fique brava? Aí ela, não Eu falei, então Então você tem que pedir desculpa pra mamãe Aí ela, desculpa Eu falei, então Só que agora você tem que entender Que não é pra ficar jogando no chão Porque senão eu vou ficar brava com você Aí, bom, aí ela pediu desculpa Eu falei, tá bom Agora, você me ajuda a recolher os adesivos que estão no chão? Aí ela, ajudo Aí ela foi lá Recolheu todos os adesivos do chão Me deu E passou Aí eu falei, pronto É só você não fazer de novo, tá bom? E foi Então assim, poderia ter virado um grande momento de escândalo Dela, eu falando com ela que não pode Ela ia chorar, enfim Mas eu segurei a minha emoção Porque subiu a raivinha aqui, ó Subiu Mas eu segurei ela aqui Falei, calma Eu tenho que me controlar pra ela aprender a se controlar E Deu super certo Não é fácil Não é todas as vezes que a gente vai estar com essa paciência Mas A gente tem que comemorar as vitórias também, né? E agora, o que você tá fazendo, Gigi? Na merida Você tá assistindo merida? E o que que é isso aí? Uma mesinha? Uma A sua mesinha? A mesinha da escola A mesinha da escola? Ah... Você tá com saudade da escola? É É? E da amora? Não Tá com saudade da amora? É É O que que você tá fazendo? Hein? O que que é isso aí do seu lado? A merida Você tá vendo a merida? É Tequila, tequila Tequila, tequila Dulce tormento Dulce tormento Que haces afuera Que haces afuera Entra patente Entra patente Salud Salud Tequila É mexicano e yoga? Mexicano e yoga Mexicano e yoga Mexicano e yoga, ok? Muito bom Que tal? Que se me... O melhor Pergunta para a mulher Para a dama É sua esposa? Novia? Não Oh, muito bonita Qual é o seu favorito? Primeiro? Isso É esse o último Para ti, meu amor Qual é o meu favorito? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Terceiro Terceiro Para ti? Quarto Quarto Para mim, todos Todos? Chegamos em casa E ó Alguém aqui Já foi direto brincar Com os brinquedos Estava com saudade Deu seu brinquedo até? Deca Coelho Você está brincando? Coelho Coelho? Coelho Ela veio direto para cá Entrou na casa Já veio para cá Você está com roupa de quem? Da Bela Da Bela? Olha para a sua roupa De quem que é? Madrigal Madrigal É da Mirabel E o sapato? É uma galocha? Pisa nela Pisa, pisa Pula Olha Ela pesca E você trocou a roupa da Duda? Trocou a roupa Olha os peixinhos aqui Que a gente não sabe onde estava Onde está? Está aqui Olha, minha escola Ah, minha escola Maldade, filho. Bom dia, bom dia, amores de mami. Onde estávamos, meu bem? Médico. Vamos no geriatra. Olha a quantidade de exame que a gente saiu. Né, meu amor? Vamos nos cuidar agora com o nosso geriatra. Revisão dos 65. Revisão dos 65. 6.5 deles, 6.1 o meu. E vocês, como estão? Onde estou indo? Então, ó. Me chamaram lá na obra da Nina. E o papo saiu com o carro. E eu estou indo nesse sol. Esqueci de pegar um óculos. Estou indo lá. Ver o que rola. E vocês, o que vão fazer nesse carnaval? Eu pretendo dar uma acelerada no meu curso de inglês. Porque não tem dado tempo. E eu vou tentar aproveitar este feriadão para dar um gás. Vou dar um gás no meu inglês. No meu curso. Depois eu conto para vocês que eu estou gostando bastante. Mas eu ainda estou no início. Bem básico. Eu quero chegar na parte acelerada. Lá na parte advantage. Na advantage. Porque eu quero ver como que é. De manhã, nós fomos no geriatra. Né, Ben? E agora o Ben está onde? O Ben está ali, ó. A maçã da barriga. A maçã da barriga. Ele está na padaria. Ele está na padaria. Fazendo, ó. Já viu? Tratamentos estéticos. Eu estou investindo no meu velhinho. Né? Alguma mulher atrás do marido aqui? Está investindo no marido? Que nem eu? Não. Estou investindo no meu gatinho. Para esse planeta aqui surgir. Precisou de uma explosão. Foi? De um caos. Então sempre que você estiver dentro do caos. Você sai da ilha. Para olhar a ilha de fora. Você sai do caos. E olha o caos de fora. Porque aí você vai perceber. Que ele faz parte da sua evolução. Que você não tem que focar no problema. Mas em resolver o problema. E aí quando você treina a sua mente para resolver o problema. E como que a gente resolve o problema? Na presença, né? Se a gente se desespera. A gente perde o controle. Então assim. As práticas de meditação. Que eu ensino para vocês. As técnicas. Lá no YouTube tem várias meditações e técnicas guiadas para vocês. Isso ajuda vocês a manter a resiliência. Durante a crise. A crise, gente. É a oportunidade de evolução. Não tenham. Eu sei que é ruim. Eu sei que é amargo esse remédio. Mas é um remédio. É uma cura. Olha só. A gente busca ajuda. Quando a gente percebe que nada mais faz sentido. Que a gente está sem força. Porque a gente não está sozinho nesse mundo. Então a gente pode buscar ajuda sim. Eu, por exemplo. Sou mentora de vocês. Sou treinadora. Sou terapeuta. Faço curso. Faço várias coisas. Mas eu tenho uma equipe que cuida de mim. Eu tenho o meu mentor que cuida de mim. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu não estou sozinha. Porque eu sozinha. Ninguém sozinho dá conta. Então pensa assim. Vigia e ora. Cuida do teu jardim. Nosso jardim que é a nossa flor da vida. Se a gente deixa assim muito à mercê de tudo. Começa a vir praga. Começa a vir erva daninha. A gente vai baixando a vibração. Vai abrindo as portas para as energias ruins virem e se instalarem. Então quando chega nesse momento que você está. Eu prefiro que não chegue nesse momento. Eu prefiro que você nutra o seu jardim. Que você tenha aí uma prática constante. Uma oração. Alguém que te ajude. Mas quando chega nesse ponto. Busca ajuda. Aí se você precisar. Eu estou aqui. Mas precisa buscar ajuda. Agora. Quem está carregando essas memórias? É a sua criança interior. Então. Às vezes na vida adulta. A gente tem várias reações e comportamentos. Que a gente nem sabe porque a gente tem. Mas é porque a nossa criança sofreu trauma. E é isso que está acontecendo com você. Você continua tendo gatilhos. Se comparando. Isso continua interferindo na sua vida. Na fase adulta. Então a gente tem que trabalhar com técnicas. Que ressignifiquem essas memórias. Que liberem essas memórias do seu corpo. Que reprogramem lá no seu inconsciente. Eu trabalho todos os meus cursos. Treinamentos. E principalmente em atendimentos individuais. Com a técnica do renascimento. Eu sou renascedora por formação. Então. Se você que está aqui hoje. Quer fazer. Terapia de renascimento. Para liberar essas memórias. Da infância. E reprogramar a sua mente. Manda uma mensagem aqui para mim. Me conta o que você sofreu na infância. Que a gente vai conversar. Tá bom? Quando você vai para a academia. E vai e faz frequentemente. Os exercícios. Você começa a criar músculo. Não é assim? Então para a gente ter pensamentos positivos. Na nossa mente também. O nosso cérebro é um músculo. A gente precisa exercitar ele. Tudo que você faz. Que demais. Essa pergunta. Como o universo sincrônico. Né gente? Porque eu nem comentei nada com vocês aqui. Eu vou relançar o Véu de Noiva esse ano. E para quem não sabe do que eu estou falando. O Véu de Noiva. Ele era um programa de televisão. Um reality show de noivas. Eu participei desse programa. Desse reality show. E depois de muito tempo. Eu comprei das minhas amigas Joyce e Gisele. Eu comprei a marca Véu de Noiva. Eu comprei o programa. Levei ele para o YouTube. Hoje ele é o maior canal de noivas do YouTube. Então eu também tenho essa empresa. Eu sou jornalista de formação. Né? Enfim. E quando veio a pandemia. Acabaram seus casamentos. Acabaram seus patrocínios do programa. E nós precisamos nos atualizar aqui. Então eu entrei como treinadora. Como mentora. Vim fazer cursos. Uma coisa que eu falei para vocês agora um pouco. O propósito me encontrou. Não fui eu que fui atrás do propósito. Porque eu sempre trabalhei como jornalista. E a gente se conheceu. Porque eu fui mostrar o meu casamento. Eu estava me casando. E eu participei do programa.